Empresários nacionais dão nota positiva à diplomacia económica do Presidente Nussi e mostram-se confiantes no estabelecimento de novas parcerias de negócios com os noruegueses. O Presidente da CTA, Agostinho Vuma, salientou a importância de financiamentos aos empresários moçambicanos como forma de os preparar para próximos desafios marcados por robustez de investimento. Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, lidera o grupo de 37 empresários moçambicanos em várias áreas. De acordo com o Vuma, a CTA está à procura de financiamento para apoiar os empresários no país. Recebemos vários na CTA a solicitar recursos financeiros para desenvolver este visibilidade com vista a dar o valor comercial às suas licenças. É assim que decidimos, desde o mês de junho, procurar financiamento com parceiros. Estamos a procurar financiamento com parceiros financeiros para desenvolver um fundo de apoio e montar um projeto de forma atrativa para investidores estrangeiros, incluindo o estudo de viabilidade. A expectativa dos empresários nacionais quanto é a deslocação a Oslo. A classe empresarial é muito importante que esteja envolvida neste projeto. Este pilar do seu Presidente vir visitar estes países, trazer uma classe empresarial para poder dialogar, contactar e ganhar confiança mesmo perante os seus colegas é muito importante. Sabemos também que é um dos países com maior fundo soberano a nível mundial. Estamos aqui para aprender com eles, trocar experiências e vender Moçambique no bom sentido. Sabemos que Moçambique agora está em franco crescimento. O turismo é uma das áreas que o Presidente da República apostou e nós estamos aqui para divulgar a potência do turismo no nosso país. Aqui na Noruega tem uma tradição muito longa do setor do oil and gas, nomeadamente a tecnologia. Tem empresa grande, chama-se Agri-Solution e tem toda a cadeia do valor organizada na volta dos últimos 30 anos. Então, para empresários moçambicanos que estão a trabalhar em Moçambique, estão à procura de parceria, é muito importante o transferimento da tecnologia. A Encom, em particular, como uma empresa, estamos bem posicionados e estamos à procura também de parcerias, não só em Moçambique, também como no continente africano. E, naturalmente, do lado que interessa as empresas que estão ligadas também, a SETA e a ANS Pelouro, estão aqui em uma grande massa e acreditamos que vão conseguir algumas parcerias inteligentes. Eu penso que é uma grande oportunidade que nós temos neste momento para aprendermos dos noruegueses naquilo que é espetacular, naquilo que nós vamos pensar em fazer no nosso fundo soberano. Nós sabemos que a Noruega tem um dos maiores fundos soberanos do mundo. Então, eu penso que o Estado moçambicano tem uma oportunidade aqui para aprender como gerir um fundo soberano. E o setor privado vai também aprender na melhor forma de fazer a contratação, como sabemos que eles, neste momento, estão a explorar com as empresas moçambicanas e ter uma das melhores leis de conteúdo local. Investimentos na área de petróleo e gás requer todo um conjunto de serviços de suporte, de apoio. e nós somos provedores de serviços de um dos segmentos que deve dar suporte a essa indústria. Nós sabemos que há operações on-shore, off-shore, há questões de saúde ocupacional, há questões, toda uma questão de suporte tecnológico à saúde nesses projetos e nós estamos aqui para poder oferecer essas soluções. Obrigado. Obrigado.